Fala meus queridos, beleza? Daniel da Techink trazendo mais um vídeo. Galera, vídeo rapidinho, curtinho. Eu tô aproveitando que o meu kit tá fora do gabinete e eu vou tá mostrando pra vocês aqui um erro de projeto nessa placa-mãe que pode atrapalhar quem quer usar dois SSD NVMe de juntos, galera, aqui de uma vez. Inclusive por causa desse erro de projeto, o kit de um inscrito não tava nem ligando, galera. Ele chegou a pensar que chegou com defeito o kit dele, mas não era não. Então eu vou tá mostrando pra vocês aqui qual é o erro de projeto e o que que tava acontecendo ali no kit desse inscrito. Pessoal, o erro está exatamente aqui, galera, ó. Tá vendo esse... tem um conector, eu não sei, galera, o que que vai ligado aqui. Eu joguei essa sigla aqui no Google, não apareceu nada também, galera. Cara, tá vendo aqui, ó, eu tenho uma plaquinha de Bluetooth de Wi-Fi. Ela morre aqui nesse parafuso. Ó, mas você pode reparar pela imagem, se ela continuasse, se ela fosse aqui, ó, desse parafuso, ia bater aqui, bem em cima. Se eu pegar o meu SSD, galera, ó, eu só vou colocar aqui, ó, não vou parafusar nem nada, ó. Mas eu vou colocar ele aqui e mostrar pra vocês, ó. Tá colocado aqui. Olha o que que acontece, galera. Na hora que eu abaixar aqui pra parafusar, ele bate, ó, bem em cima. Ele bate mesmo, ele encosta. E o que que tava acontecendo, galera, lá com o do inscrito, membro também do nosso grupo de Interposer? Ele colocou um SSD NVMe aqui com o dissipador. Talvez, se fosse esse daqui, ó, ele não tem nenhum contato embaixo, ele não tem nada. Pode ser que não desse ruim, mesmo encostando ali, pode ser que funcionasse. Mas o dele tinha um dissipador, galera, de metal. Então, quando o SSD tava aqui, a máquina simplesmente não ligava, galera, não dava sinal de vida. Aí ele falou estranho, né, sem o SSD liga, com o SSD não liga. E depois ele foi olhar que tava pegando aqui, galera, ele percebeu que tava pegando aqui. Então, esse pode ser um problema pra quem pretende usar dois SSDs, galera. Então, já fica aí de alerta. E outra coisa, ah, Daniel, mas meus dois SSDs tem dissipador, como que eu vou fazer? Ó, galera, no daqui, ó, não tem esse problema, tá vendo? No daqui de cima, não tem nada. Então, vai colocar o SSD aí e ser feliz. Agora aqui, se você quiser usar o outro SSD, você pode tá amassando, galera, essas perninhas, ó. Você pode pegar, dar uma amassada nelas, essas de cima aqui, em sentido da placa. Não precisa amassar até ela encostar, galera, só dar uma entortada. E essas outras pra cá. É o jeito, galera, sabe? É gambiarra em cima de gambiarra. Kit já é uma gambiarra, pra poder usar, tem que fazer mais gambiarra, cara. Não tem jeito. Se for usar aqui um SSD NVMe com dissipador, vai dar merda. Infelizmente, galera, essa plaquinha, ela veio com esse erro de projeto, cara. Naquela placa do i7 não tem isso, não acontece isso. Já nessa daqui, é um erro infantil, cara, ó. É nítido, cara, é muita burrice, cara. Vamos falar logo a verdade, né? O cara que projetou isso aqui é uma anta, cara. Infelizmente, é uma anta. Vocês viram aí, pessoal? Que cagada, cara. E é um negócio até meio sério, cara. Porque, de repente, você queima uma placa, queima o SSD, sei lá. Queima alguma coisa aqui por causa de um erro de projeto, pessoal. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra que fique de alerta. Muita gente comprou esse kit, cara. Muita gente comprou. Quase todos os pedidos lá são de brasileiros, galera. Vocês podem ver que já passou de 1.200 pedidos. E se aconteceu com 1, com certeza vai acontecer com mais gente. Então, que fique de alerta aí. SSD, NVMe, dá preferência pra usar em cima. Precisa usar embaixo também? Se tiver dissipador, vai ser meio complicado, cara. Mas aí, sei lá, dá uma amassada nos pinos. Vê o que você consegue fazer aí. Isola com alguma coisa. Coloca uma fitinha isolante ali. Dá um jeito, cara. Dá pra dar um jeito. Valeu, galera. Então, era isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Que sirva de alerta aí pra todo mundo. E tamo junto. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo e tchau.